Música Deixa eu rolar Deixa eu rolar Faço bem pra ter o peixe Mundo em solução eu sei que tem Mas depende de mim, depende de você também Alinhe os suspensamente no futuro de amor e paz Formar e realidade se torre fácil demais Protect Admiro quem ajuda dando a mão Considero o mundo é de coração Solte pra continuar sem ter azar Fé pra estimular, confiança, amor pra desejar Admiro quem ajuda dando a mão Considero o mundo é de coração Solte pra continuar sem ter azar Fé pra estimular, confiança, amor pra desejar Qual lugar seguro se for parar pra ver Onde é o paraíso que eu vou envelhecer Quem é meu amigo não sei de conhecer A melhor mentira, dólares grátis Mulheres ganham saindo pelas ruas da cidade Correndo com a honra Ou se fosse ter mais um dia A melhor verdade é todo dia Amar e o próximo como a ti mesmo Paz na moral eu desejo Que não tenha mentira As suas erradas começam com maldia Teto bolado Sempre que vejo algo errado O ser humano tem sim seu ponto fraco Mas peraí Pisar nos outros pra poder subir É egoísmo e sentimento ruim Isso não quero pra mim Pois Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Mas o homem com sua ganância Muitas vezes destrói a esperança Eu sei que ela deveria ser a última a morrer Por isso tenha fé no seu proceder Corrar atrás Acredite sempre nos seus ideais Todos nós somos capazes De jogar, enxergar Que a vida pode ser melhor Não deixar pra depois Lembre que a vida é passageira como um soco Deus tem mais a nos dar do que nos tirar O bom aprendizado sempre temos que guardar Nós temos que correr atrás E valorizar a paz E valorizar a paz Pq 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 Tem que ter hiper Tem que memorizar Um Quem guerrear Tem que ter hiper D pior Tem que enfrentar Longe Um Só Ten Então você, desse jeito, tem que respeitar, tem que ter humildade, tem que ser boda, tem que ganhar, entendeu? Porque daqui não vai levar nada, não vai levar nada, só vai deixar amor, muito amor, muito amor.